Dando uma passeada pelos jornais de hoje e tal, nós temos fundamentalmente três jornais nacionais, né? Que tem presença em todo o Brasil. O jornal Estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo e o jornal Globo e tal. Nós, em certo momento da história do Brasil, e não tão distante, tínhamos dez jornais nacionais, em cada estado você tinha... Aqui em São Paulo chegamos a ter doze jornais diários, doze. No Rio tinha mais doze, quatorze. Era uma loucura. As coisas foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. E hoje nós temos uma pequena presença de jornais que circulam efetivamente em todo o país e tal. Mas isso só para fazer uma breve introdução. Mas um deles, aqui o jornal Estado de São Paulo, tem uma notícia hoje que chamou muita atenção e que envolve diretamente a justiça tal. Diz o jornal Estado de São Paulo, o desembargador Paulo Barros abriu sindicância para apurar a conduta do juiz Marcelo Lemos de Alagoas, que teria se ausentado do trabalho para participar de ato pro Lula quando o petista foi inquirido pela Lava Jato. Continua o mesmo jornal. No despacho, o desembargador menciona que o mesmo juiz, portanto, pela segunda vez, presidirá hoje, em Curitiba, o Tribunal Popular para Julgar a Lava Jato, organizado por um grupo de advogados. Ou seja, esse juiz vai participar de um tribunal popular inventado pelo PT para julgar a Lava Jato. A pergunta é por que esse juiz não está cumprindo sua atribuição profissional. Afinal, será que lá em Alagoas está tão tranquilo a justiça que não há nada para fazer? É o Brasil. Por outro lado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, colocou o dedo numa ferida também importante da justiça, além dessa petização hoje, infeliz, no juizado de primeira instância, de segunda instância, e até nas Cortes Superiores de Brasília e tal. Mas o Luiz Roberto Barroso colocou no ponto que é a questão dos salários. É incrível e é citado, ou entre hoje e ontem, nos jornais, que desembargadores nos tribunais de justiça de vários estados recebem 50 mil por mês, 60 mil, 70 mil, o que fere profundamente, evidentemente, o teto constitucional. E diz o Luiz Roberto Barroso, isso tende a acabar. E eu fui, vale destacar, e aí não é querer fazer propaganda, falar em nome próprio, mas se vocês consultarem, podem pegar qualquer site de busca, Marco Antônio Vila, o Globo, coloca STF, STJ, eu escrevi muitos artigos, desde 2011, 2012, analisando as folhas de programas das Cortes Superiores de Brasília, e lá identifiquei, inclusive, alguns que ganhavam salários de 110 mil, no outro mês, 500 mil, 600 mil reais em um mês. E o argumento é que não era salário. Quando você olha o Olerite, nós chamamos Olerite de São Paulo, e outros estados chamam de contra-cheque, não está no salário. Esses valores estão embutidos em vantagens eventuais, em indenizações e em diários, o que é um verdadeiro absurdo tal. Portanto, a necessidade de reformar o poder judiciário é fundamental. E isso envolve a despetização do judiciário, isso envolve o uso correto dos recursos públicos no judiciário, que é inexequível que a justiça não cumpra a justiça, e uma justiça celer, como todos nós desejamos. Nada pior do que manter a sua estrutura como está. Se o legislativo não anda bem, se o executivo não anda bem, o judiciário, infelizmente, também não anda bem.